Salve, galerinha! Estou passando aqui para lembrar vocês do nosso compromisso hoje, às 17 horas, no canal Wagner de Santana da Costa no YouTube e no Facebook também, na minha página, para nós estarmos dialogando sobre a literatura. Vamos contar com dois grandes escritores, Luiz Eudes, o escritor que está em ascensão nacional e o nosso imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres. Para tanto, vamos contar também com a participação de duas professoras da Uneb, a professora doutora Maria de Fátima Berenice e a professora Maria José de Oliveira Santos. Vocês não podem perder, venham dialogar com a gente nesse período de pandemia, voltado para a questão da cultura, da subjetividade. Compartilhem essa ideia para que outras pessoas também sejam alcançadas. Você poderá também mandar sua pergunta, mandar sua saudação. Então, nós todos estamos convidados para esse grande encontro, às 17 horas, no canal Wagner de Santana da Costa no YouTube e também com transmissão simultânea para o Facebook, com a página desse mesmo nome. Então, vocês não podem perder. Contamos com vocês, com a sua participação. Compartilhem essa ideia também. Compartilhem, solicitamos vocês que compartilhem também a live no Facebook, no YouTube, no Instagram, nas demais redes sociais, principalmente também no WhatsApp, né? Então, vamos fazer uma corrente aí de bem, né? Levar conhecimento e entretenimento às pessoas durante o período de pandemia, ok? Esse é o nosso desejo. Se você gostou também, compartilhe, deixe o seu like aí e até lá. Contamos com a sua participação.